Olá pessoal, nessa questão 6, um posto de combustível vende 100 mil litros de álcool por dia a 1,50 cada litro, tá? Seu proprietário percebeu que para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais. Por exemplo, se ele vendesse por 1,48, 1,48 são 2 centavos de desconto, né? 2 centavos de desconto, ele vai levar a 100 litros, a 200 litros, certo? Então ele vai vender, na verdade, 10.200 litros, tá? Então considerando x o valor em centavos do desconto. Então o desconto é esse x aqui, no caso aqui x igual a 2. V é o valor arrecadado. Bom, isso aqui a gente vai chamar de quantidade vendida. A quantidade vendida é 10.200 litros nesse caso aqui. Como é que vai ser a quantidade vendida em função do desconto? Bom, a quantidade vendida é dada por 10.000 mais 100 vezes x, concorda? Por exemplo, se x for 2, eu vou ter 10.200, que é o caso aqui. Então para cada x em centavos eu vou aumentar a quantidade vendida. Qual é o preço do litro? O preço é igual a 1,50, 1,5 menos x sobre 100, tá? Por exemplo, se x igual a 2, 1,50 menos 0,02 vai dar 1,48, né? É o preço do que vendido. O valor de venda, quanto que eu vou vender, é a quantidade total, que vai dar 10.000 mais 100x, vezes o preço de cada litro, que é 1,5 menos x sobre 100. Então, o valor de venda total vai ser 10.000. Primeiro eu vou multiplicar esse e multiplicar por esse. 10.000 vezes 1,5 dá 15.000. 10.000 vezes menos x sobre 100, eu vou cortar dois zeros aqui e vai ficar menos 100x. 10.000. Agora, para o lado de cá, segundo elemento, 6x vezes 1,5 dá 150x. E 6x menos x sobre 100, eu vou cortar x sobre 100 e corta, corta, vai ficar menos x ao quadrado. Então, a minha equação final vai ficar sendo 15.000 menos 100, mais 150, mais 50x, menos x ao quadrado. 15.000 mais 50x, menos 5 ao quadrado, é a questão de dado. Então, é isso. Muito obrigado, então.